Oi, hoje é sexta e tem vídeo de novo, né? Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Antes de ir para o vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque esse mês o canal vai fazer um ano. E vamos ver se conseguimos o máximo de inscritos até o dia do aniversário do canal. Continuando aquela obra de 150 metros que eu estou mostrando, eu fiz duas visitas na obra, então vão ter duas tomadas de imagens que eu vou mostrar. Um dia onde as paredes do piso superior estavam sendo erguidas, então já dava para ter uma noção dos ambientes. Porém, vocês vão conseguir visualizar melhor a hora que vocês virem no outro dia que eu fui, que as paredes já estavam erguidas. Então, algumas vezes, quando ela está mais baixinha a parede, ainda você não tem a noção inteira do ambiente, parece que é pequeno. Mas quando já está erguido, você já tem uma noção melhor. Mas só vai aparecer mesmo o tamanho do ambiente depois que os acabamentos tiverem entrado. Tiver com a parte do piso e a parte da parede já com a pintura. Mas até chegar essa fase, sempre todo mundo acha que está pequeno. Tiver com a parte do piso e a parte do piso e a parte do piso. Então, vocês podem ver que o quarto do casal ficou um quarto bem amplo. O banheiro também ficou um banheiro grande, porque vai uma banheira separada do chuveiro. Aí, tem o quarto do filho ali na frente e o quarto dos dois outros filhos atrás. Também, eles já começaram a fazer o levantamento de parede da parte da edícula na parte de trás. E mais uma coisa, tinha muita gente curiosa para ver sobre a escada, né? Começaram a fazer a forma da escada. Então, você já vai conseguir ver a parte do madeiramento da forma e a parte da ferragem que estava sendo preparada naquele dia que eu fui. Então, pelo andamento da obra, daqui mais uns dias, já vamos ter a parte de vigas da cobertura e a laje. E daí, também já vai dar para ver a escada concretada no outro vídeo. E aí, você está gostando dessa obra? Você está curioso para ver como ela vai ficar? Comenta aqui! E se você está precisando fazer um projeto para a sua casa, seja a construção ou reforma, os meus contatos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos!